Olá, eu sou Hugo Mendes, gerente de Complazes e Proteção de Dados aqui na BASF e um dos líderes do grupo de afinidade LGBTQIA+, o BYU. Olá, eu sou Henrique Campos, gerente sênior de avaliações econômicas para a América do Sul aqui na BASF e também parte da liderança do BYU. Nós acreditamos que a BASF merece ganhar o Prêmio Cidadania em respeito à diversidade LGBT+, por alguns motivos. Aqui a gente tem feito um trabalho em diversas frentes. Então, primeiro, a gente tem criado um ambiente de acolhimento com o nosso grupo de afinidade. Também temos mandado um plano de comunicação muito consistente para sempre lembrar sobre datas e temas que são muito sensíveis para a nossa causa. E, por fim, a gente também tem criado espaços e medidas de treinamento tanto para a liderança quanto para os nossos colaboradores. O BYU hoje conta com cerca de 70 pessoas. E também temos um grupo de aliados do BYU, que é da causa LGBTI+, que conta com cerca de 1.200 pessoas. Além disso, a BASF é membro do Fórum LGBTI+, uma das associações mais respeitadas nessa causa. A BASF é signatária do compromisso da ONU, dos direitos humanos, o que inclui também os direitos LGBTI+. E alguns exemplos mais de treinamentos e eventos que a gente tem. Um é o treinamento para a liderança de diversidade, e o outro foi o projeto Soma, que a gente fez junto com a Casa Florescer. Por todos esses motivos, a gente acredita muito no valor da diversidade e acreditamos também que a BASF é uma forte candidata para esse prêmio de cidadania. Obrigado.